A rede social definhou a mente do jovem, tipo a droga letal Crack, tá nova, altera a percepção de vida real Faz você entrar num mundo que te acha especial, ou pior Um que nem liga pra você, se cê é querido ou não Conte os likes pra saber, foda-se a cultura, foda-se o talento Quem falar mais merda vai ter mais engajamento Bate-se cara no gril, bate-se cara no gril Bate-se cara no gril, bate-se cara no gril Você tá ligado o teu passo, improvisado, por isso agora você já apanha Na verdade, papo, adianta e sai, deixa o pedaço, cê não tem a manha Mano, vou explicando qual é, sabe que você é o Zé Mané Julio Vi, irmão no coração, os inimigos na sola do pé Nós tá na sola do pé, tipo do Tiharo, tipo do Tiharo Tipo os mais valorizados, só que você não tem valor e também não tem preço Quando você faz sua rima, porque cê vem com a camisa do Japão E suas rimas mentem em China Realmente as rimas mentem em China Só que isso é bomba e hit, aqui é tipo a Hiroshima Ele falou que eu tô no sapato, só que você é um imbecil Tá no sapato, depois eu te mato, então vem com os que eu abstrudinho Só que é um sequela, né? Diz porque aqui é favela Ou seja, vale, não tem qual tela Hoje você apoia, por isso hoje é fogo na casa Realmente eles eram em China, a gente só vem na sola e vem de em praça Eu sou um em China, tudo bem, sabem que a sua casa cai Pode falar que eu sou em China, só que esses aqui é do Paraguai Vou explicar a situação, sabem que agora eu sou do E.P. Então aqui é a réplica perfeita Porque eu não quero ser Cê não quer ser da hora legal Cê deve ser, bem de em China Porque sua rima é 5 leal Ele falou que nós é da hora aliado Mas pode até ser um deles, pode ser o passepistante Cê passepistado Isso, isso é meu bloco, só levar até que é 5 leal Hoje eu vou matar os dois emissivos pra ter um passe especial Ele falou até que é a China, essa cima aqui é emissivo praça Hoje nós vem do Japão, o chute é capitão de Tsubasa Como assim é capitão de Tsubasa? Eu vou chutar sua bunda de volta pra sua casa Agora, esses emissivos vai virar rango A dupla medicina vai virar pastel de flambo Eita porra Vamos embora, primeiro aonde aí Ei, para de quem gostou das imagens do Aplem e o V Para de quem gostou das imagens de Basque e Cro Basque e Cro é 1 a 0 e tudo que igual E sem volta você com sua mão lá no alto Sem bondade De gerência eles vai dobrar Dropar, dropar, dropar Vem família, vem Vem, vem, vem Tá porra Não perder nada porra de você, nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai morrer? Não perder nada porra de você, nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar? Como tem? Ou, 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 vem Vem, cara, vem, cara Pô, bom, bom, dá Vocês já viram rango? Ele me falou que adulto aqui é pastel de flambo Mas não é pastel que vocês tiram na trincheira Hoje centas nas rodas do que o que restou da feira Eita porra Agora, entendi Por que não encaixou? Você não ganhou do Luzi e Netri K brimbo É culpa do patel de frango Patel 2DMT hoje tem patel de caralho Hoje sempre tem a ver Só repetir uma rima que eu mandei pra você Esse é o frango, vai morrer aqui na pista Por isso hoje na leste vai ter virada Paulinho Rima de 3, 2, 1, Rima É culpa do patel, para, sabe que eu te mato Eu faço o frio, você vai perdendo Porque eu falo, eu sou NL Virada Paulista não tem isso, ele é mispo Eu vou matar o chinês, eu sou estilo cachorro Sempre o cachorro chinês janta Por isso que nós te mate, isso é que acarranca Eles é virada Paulista e eles passam mal Quando uma está no mate é virada cultural Não rima nada, é igual suco de laranja Vai ter só uma gata É virada Paulista, batem os palpa ovo Só virada Paulista, de virada é mais gostoso Não é uma boca que você não é da favela Não é estilo cachorro, sem nem estilo cadeira É nível frango, vai morrer na rinha Hoje aqui na leste vai ter fuga das galinhas Rima de três, dois, um Rima! Você sabe, faço com compromisso Só que eu sou favela E você sabe disso Nós é o João Frango, rapá Olha esse flow e rima bonita Vai se apaixonar É isso mesmo É isso mesmo Antes de mais nada, dá um passinho pra trás A emoção é grande Eu sei, eu também tô aqui Só por Deus Passinho pra trás Passinho pra trás Passinho pra trás Desse lado aqui, dois passinhos Então, o passinho não resolveu Agradece Quem começa essa... E aí eu acabo pra cima de um round Mas é mais sério Terceiro round Que me deu pra conversa Chega a mão pra terra Zero LSD Eu preciso de um flash, mano Alguém puder sonar com flash E aí, abo Ai, que me deu pra trás Eu sei, eu sei, eu sei Que tu, que tu, que tu, que tu, que tu, que tu O público nunca vai te apanhar Até esse cara, o dedão O público nunca vai te apanhar Até esse cara, o dedão Oh, 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 oh Até esse cara, até esse cara Se é esse cara, se é esse cara Oh, 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 oh Eu, eu, eu faço de verdade, faço esse troco que é da minha cidade Não é virada, sabe que tá espesso, hoje esse doido é virado duas vezes Não é virado duas vezes, pode falar, cê falou que talvez nós vai se apaixonar Só que não, cê não tem disciplina, com a plateia agora à primeira vista Cê mostra a primeira rima, não é sua primeira rima Pagando de cá e vai morrer igual galinha Cê não entendeu, esse que eu tô, caguejado no decante, com a regra eu te ensinou Meu Deus, que eu disse mais ou menos, mas é que tu não te ensinou Vou dizer que hoje é do treino, se é maldade, volta pra sua casa Minha BD é 7 anos, lugar que você não tava E eu vou te explicar e te matar Sabe que eu tô te ensinando O MC mais subestimado do Brasil, se prepara que eu vou estar há 8 anos Promessas que nunca vai cumprir Esse cara aqui não é MC, a diferença é dos MC e das piadas Os quatro histórias, nossa história é contada Então agora escuta que eu tenho um golpe pra tu Coloca BDA e eu falo pra tu Eu peguei pro jurado, perdeu e tomou no cu A gente perdeu, você nem participou Fala pra mim Eu penso diferente, superou, mas a Alessia tá aqui na sua frente A gente não participou, não participamos, mas fazemos com amor Então hoje, a gente vai sair das pontas, não participamos, mas hoje a Alessia é nota Sua amiga, porque você já perdeu e vai ser nessa briga Nem responde a esses infelizes Nós tava aqui, mas que vocês são jogador, não discute com o juiz Você tá no oito, é cartão amarelo Essa aqui é a nota do freestyle Você vai parar de ganhar quando sai da ass Puta boy Puta boy Só vamos ser freestyle É, cabra na frente, juiz Vermelho, você tá expulso da Leste Mano, vou te batendo, mano Sabe que eu tô na linha, minha Eu prefiro ser o juiz do que se eu tocar casaca, o teu é bandeirinha Mas não é bandeirinha Você vai morrer e essa rima é minha E sem maldade, você não tem talento, se nós é o juiz de rima tem impedimento De rima tem impedimento É o time quadra que tá no segundo tempo No meu jogo eu tô juiz Então se prepara o 7 a 1, vai chorar em gol da B. Luiz Isso, irmão A gente é brasileiro e sepador de alemão Sabe jogador, eu sou comum Eles caminham a dentre, eu sou 0-1 O que é que eu tô no segundo tempo? Não é possível, tá difícil, mas tá ligado Aí, vamos pra votação Rápido e rasteiro da prova que aconteceu Barulho pra uma dupla só Com vontade, não gostou, palminha, certo? Vamos pra cima Barulho pra quem gostou das rimas de Lilmy e Dupré Computado, o brinquedo, o azel Diferentemente, barulho pra quem gostou das rimas da dupla Cron e Basque Cipá, cipá Cron e Basque para a próxima vez Muito barulho para a duvida Dupré